Beleza pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui esse Por Dentro da Madeira Performance, que vai ser um Por Dentro da Madeira Performance compacto, tá? Eu disse que talvez não faria mais vídeos antes da viagem, mas eu vou fazer mais esse aqui pra não deixar vocês aí órfãos de vídeos. Vamos começar aqui esse Por Dentro da Madeira Performance, vou mostrar pra vocês o equipamento que chegou pra gente, que a gente não tinha ainda aqui. Que não era a finalidade da oficina mexer com pneu, mas sempre aparecia um serviço ou outro de desempenho de roda, pintura e a gente tinha que desmontar fora. E às vezes vinha legal, mas às vezes não vinha um detalhezinho, um risquinho na roda na hora de montar, então a gente resolveu comprar a nossa própria máquina aqui. Então o desmonte vai ser feito com todo carinho por nós mesmos e o balanceamento pela gente também. E essa máquina vai ser útil pra gente no autódromo, a partir do ano que vem a gente tá de volta no Superbike e vocês vão acompanhar os vídeos direto de dentro dos boxes, aí vai ver que coisa louca que é aquilo. E essa máquina vai auxiliar a gente lá nos boxes. Beleza? Vamos lá começar mais um Por Dentro da Madeira Performance, só tô no velhinho de macho, hein? Olha o que acabou de chegar de novo, né? Mais peças de fora madeira. Olha só, chegaram algumas juntas que nós pedimos da Triumph lá da Inglaterra, tá? Isso aqui em 4 dias chegou aqui pra mim, tá? Então você pede uma peça Triumph, eu faço o pedido da Inglaterra em 4 dias tá aqui na minha mão. Vai pedir na concessionária da Triumph aqui e vê quantos dias demora. Bom, essa daqui é uma das juntas que eu pedi, é uma das juntas que vai aqui no cárter dessa Speed. Lembra lá que eu falei que tinha um vazamento? Tá aqui, já tiramos todos os resíduos de junta velha. A junta tava esfarelando, olha aqui as juntas velhas aqui dentro, ó. Então a gente já fez a limpeza, vai tirar o excesso de óleo. Fizemos a limpeza aqui do cárter, né? Sem nenhum resquício de óleo. E vamos colocar a junta nova. Pecinhas do Cate também nós trazemos, tá? Essa daqui veio naquela encomenda do último vídeo que eu mostrei pra vocês aí, que veio aquela bengala inteira. E olha só o que mais veio dentro dessa caixa, hein? Um, aqui tem um espelho de Triumph também. Uma ponteira Arrow. Uma ponteira Arrow novinha. Vamos lá, ver se eu consigo tirar aqui pra vocês. Olha aí. Ela tá tudo empacotadinho. A ponteira Arrow pra uma Daytona 675. Essa daí logo, logo o dono vai tá usando, hein? E a ninjinha 300. Montamos, chegou à frente. Com as mesas, alinhamos as mesas, tudo bonitinho. Montamos todas as carenagens já, tudo belezinha. Só que ainda tá faltando passar o freio, porque nós estamos aguardando algumas peças da Kawasaki. Pessoal, a Kawasaki tá dando uma canseira na gente. Eles estão em média de 30 dias. Além de ter mandado peça errada, nessa correção eles parecem que estão mudando de galpão, alguma coisa assim. E com isso a motocicleta fica aqui mais um tempo, tá? Estamos aguardando um guidão. Estamos aguardando pedaleira. Estamos aguardando pezinho de guidão. E estamos aguardando essa peça plástica aqui, ó. Tá? Que ela deu uma marcadinha aqui. Então, provavelmente a gente vai trocar ela também. Tá? Então, estamos aguardando isso daí. Então, a ninjinha vai ficar mais uns dias aqui conosco. Então, provavelmente vocês só vão ver ela finalizada depois que eu voltar da Itália. Vocês viram um monte de peça chegando aí, né? Bengala, radiador, farol. Um monte de peça que eu mostrei chegando de importação. Vocês vão saber o porquê que são aquelas peças agora. São desse quadro, dessa motocicleta que é uma ZX6. Eu até tinha feito vídeo aí colocando como que esse quadro estava. Ele estava com... Tinha sido quebrado essa parte aqui. Tinha sido praticamente arrancada de um acidente. Só que eu acabei perdendo as gravações por conta de problema na máquina. Então, eu não tenho antes e depois para vocês verem aí. Mas todas aquelas peças que nós estamos trazendo é para essa moto aqui. Então, a gente vai começar a montagem dela e vocês vão acompanhar aí. Esse quadro vai entrar nesse motor agora. Tá? Então, a gente vai começar a fazer uma montagem invertida. Em vez de montar a motocicleta em pé e colocar o quadro. Como ela já está toda desmontada, nós vamos fazer o inverso. Pegar o quadro, colocar na motocicleta e vamos começar a levantar e colocar todas aquelas peças novas que a gente trouxe lá. Vocês vão acompanhar aí passo a passo, beleza? E algum tempinho depois a Ninja já está em pé. Mas ainda falta bastante coisa aí para a gente montar. A gente, como eu tinha falado lá, a gente só colocou o quadro por cima do motor. Passou os parafusos. É realmente bem mais fácil montar desse jeito. Porque normalmente a gente só tira o motor para alguma retífica, alguma coisa. Mas esse desmonte inteiro aí, a gente experimentou fazer o contrário e realmente ficou bem mais fácil. Motor está no quadro. Pedaleira, rabeta, ela saiu inteira, já entrou. A frente também tinha saído inteira. Essa é aquela frente nova que nós trouxemos nos Estados Unidos, tá? Nós trocamos a frente toda. O handbox já está no lugar. Os escapes nós colocamos. A frente, pessoal, a gente trocou só por conta disso aqui, tá? Quer dizer, só não, né? Já é bastante. Não chegou a entortar a bengala, mas ela marcou. Aí vocês vão falar, pô, mas essa bengala é dourada. Aquela ali é um cinza escuro, meio esverdeado, né? Lá fora, pessoal, nos Estados Unidos não tem aquela bengala. Aquela cor ali. É raríssimo de achar aquilo. E todas as Ninjas 600, ela tem essa cor de bengala. Essa aqui tinha essa cor dourada. E lá nos Estados Unidos, que é de onde nós trouxemos, não tem aquela cor. Mas, enfim, é uma suspensão de uma ZX6. Inclusive, até mais nova, tá? A moto aqui é 2010. Essa suspensão é de uma 2012. Não precisa nem trocar o óleo, tá? Ainda está no prazo de dois anos. Ainda tem bastante serviço. Vamos passar aqui todo o chicote elétrico da motocicleta. Tem muita coisa. Caixa de ar. Tem bastante trabalho aí pra gente continuar a montagem da motocicleta. Tem algumas peças que ainda estão no pintor. Vieram algumas. Até mostrei um vídeo anterior aí. Tanque e algumas carenagens. Mas, as que vieram dos Estados Unidos ainda não deu tempo de voltar do pintor. Então, a finalização da moto vai ficar pra depois que eu voltar da Itália, né? Mas, vocês vão ver aí do jeito que tá. Quando eu voltar da Itália, a gente termina a motocicleta e eu mostro ela pra vocês. Tá bom? E, aproveitando o gancho dessas ZX6 que nós estamos montando. Outra aqui nós já vamos mexer, tá? Mas, a ZX6 também em 2011, 10, 11. Não, essa é 12, né? Bom, enfim. A ZX6 que sofreu aí um acidente de percurso. Arraladinho, um buraquinho. Uma arraladinha aqui no escape. Olha o slider aí, ó. Quase quebrou a carenagem toda, tá? Mas, deixa eu ralar um pouco aqui. Tanque. Bolha e aqui na frente. Pô, a madeira ferrou a moto. Pessoal, isso aqui é suave de fazer. Vocês não fazem ideia. Pintura vai ficar perfeita no naipe dessas ZX6 aqui que a gente fez. O que precisar trazer de fora, nós vamos trazer, tá? O tanque é recuperável. Isso aqui o pintor faz praticamente com o pé nas costas. Fica top. Não vai perceber de jeito nenhum. Infelizmente, pegou um pedacinho do adesivo. Vai ter que ser trocado o adesivo. Aí não vai dar pra recuperar. Mas, deu uma torcidinha aqui no subframe também, tá? Deu uma desalinhadinha. A gente vai ver o custo de desentortar ou de trazer de fora aí o quadro A ou o quadro B, né? Então, são dois, né? Tem um quadro. Aqui é mais fácil de eu mostrar pra vocês. Olha só. Esse aqui é o quadro A. Esse aqui é o quadro B, tá? Quadro A, quadro B. Ou subframe A, subframe B. Vamos ver qual dos dois que torceu. Vamos passar o custo pro cliente. Vocês estão vendo esse bichinho vermelhinho aqui atrás, né? Muita gente já me mandou mensagem perguntando a maneira que moto é aquela. Essa moto é minha, tá, pessoal? É uma Cajiva Mito 125. Isso daí é um rojãozinho dois tempos de 125 cilindradas. Pô, mas parece com a Ducati 916, 996. Pois é. Nessa época aí, essa moto é 2000. Nessa época a Ducati era da Cajiva. A Cajiva era a dona do conglomerado, né? Então, essas eram as motos de baixa cilindrada do grupo. Era uma Cajiva, tinha 125, tem a Planet, que é uma dessa naked. E depois eu vou fazer pra vocês um vídeo só dela e de RD350, só de dois tempos, como eu já prometi. Mas só pra vocês terem uma ideia, vamos lá dar uma prévia aqui pra vocês verem, ó. Olha só. 220 de velocidade final. Não vai tudo isso, tá? 180 ela vai. Com 11 mil giros, mas ela entra fácil, fácil no vermelho, tá? Olha aí, amortecedor de direção. Olhem, amortinho, é show de bola, tá? Então depois vai ter um especialzinho aí, só de dois tempos, pra vocês verem o que que esses bichinhos são capazes de fazer. Sente o drama. Dá uma olhada. É, negado. O negócio aqui é tenso, cara. Olha aí. Só pra eu colocar esse chicote inteiro na moto e plugar, eu vou gastar por baixo umas duas horas pra colocar ali bonitinho no seu lugar. O negócio aqui é tenso, bicho. É, dá trabalho. Olha aí, pessoal. 848 finalizada, a Ducati. Vocês te lembram aí como que tava isso aqui? Como que era? Tava tudo ralado isso aqui? Se vocês não lembram, voltem aí um pouquinho nos outros vídeos por dentro da Madeira Performance, que lá eu fiz um vídeo mostrando como isso aqui tava tudo ralado, tá? É, o detalhe que essa pintura, ela é um preto perolizado, tal, o tal do preto Onyx. Então, consegue ver aí, ó, não deu diferença nenhuma. O pintor realmente fez um trabalho muito bom. Trocamos o espelhinho pra ele, o espelhinho esquerdo que tinha quebrado. Trocamos o pedal de marcha, trocamos o sensor do cavalete lateral que tinha danificado. Mais alguns detalhezinhos que nós fizemos, os pezinhos, né? Mais alguns detalhezinhos que nós fizemos nessa motocicleta aí. Agora é só uma lavagem nela, mas o nosso box ali também é inutilizado. Infelizmente eu vou entregar pro cliente sem dar a lavagem pra ele, tá? Mas a moto tá finalizada e é só entregar. Tem gente que tem curiosidade de saber o ronco desse trem aqui, não tem? Vamos lá, vou mostrar pra vocês, vamos matar essa curiosidade. Olha aqui o painelzinho dela, parece uma televisãozinha de LCD, né? Olha aí. Fazendo um cheque. Vamos lá, partida. Tem gente que não gosta desse barulho de motor L2 roncando. Tem gente que gosta. Ela tá com escapa original, ela tá até um pouco mais silenciosa. Mas tem gente que não gosta, não agrada todo mundo. Particularmente eu gosto desse ronco falhado, meio tropeçado de Ducati. É uma moto muito particular de tocar, tá? Ela é uma moto meio rústica. Ela não tem uma tocada amigável como uma moto japonesa 4 cilindros, que é mais suave, mais dócil. Ela é meio grossa na hora de tocar, você dá um pouquinho de moto e já sai dando cabeçada. Não aceita muitos giros baixos, por exemplo, você vai andar em 1.500, 2.000 giros, com giro baixinho, ela começa a dar umas cabeçadas. Ela é bem particular essa motocicleta. Mas tá aí, é uma excelente máquina, moto muito boa. E tem uma marca aí, o Ducati já é uma marca de renome há muito tempo. Vamos continuar aqui. Lembra dessa R6? Essa R6 aqui já tá finalizada, nós matamos qual é o problema dela, tá? Vamos posicionar aqui pra vocês verem. O problema dela era no relé de partida, tá? Ela tem um fusível principal aqui e esse fusível principal, lá dentro, no encaixe dele, tava com mau contato. E esse fusível principal é o que alimenta toda a motocicleta. Vem a carga da bateria, alimenta a moto. Esse fusível, ele parava de mandar alimentação pra motocicleta, a motocicleta apagava. Apagava as luzes, apagava tudo. Só que essa moto, ela não morre, tá? Porque ela é carburada. Não é como uma moto com injeção eletrônica que acaba a bateria, acaba o brinquedo, tá? Então, ela não tinha esse problema aí. Tá finalizado, nós já detectamos o problema, já sanamos o relé de partida original dela. Tá aqui, a gente trocou a peça. E agora nós vamos colocar uns mimos que o Dono trouxe, que é uma lanterna de LED com pisca integrada. Tirar esses piscas aqui que estão mais parecendo uma luneta de tão grande. E vamos dar uma olhada básica nela aí de carburação. Mas ela tá ok, tá funcionando redondinha, a gente só vai dar uma conferida. Mas tá finalizada também, matamos a pane da R6. Bom, no mais é isso. Vocês querem acompanhar aqui o caso dessas EX6? Aquela que nós começamos a montar aí atrás? Olha que pintura top, hein? Dá uma olhada contra a luz o negócio, como é que tá ficando. Continua ligado no nosso canal que vocês vão acompanhar ela, a montagem passo a passo. Só que nós só vamos dar procedimento agora, depois que eu voltar de Milão, que vai ser dia 18 do 8, dia 18 do 11. É uma segunda-feira e a gente tá voltando. Portanto, até lá pessoal, nós não vamos ter vídeos. Eu não vou conseguir upar vídeos pra mostrar pra vocês, tá? Então, dá um curtir na nossa página do Facebook. Tá aparecendo aí pra vocês, www.facebook.com.br Madeira Performance. Dá um curtir lá. Que foto eu vou estar jogando com mais frequência lá. Sobre a nossa visita no Salão de Milão, Fábrica da Ducati, sobre o nosso treinamento de preparação que nós vamos fazer lá. Se possível, eu vou tirar algumas fotos também, fazer alguns vídeos e colocar lá. E quando nós voltarmos pra cá, vai ter bastante vídeo aí pra editar e mostrar pra vocês lá. Vamos mostrar como eu fiz aqui com o Salão das Duas Rodas. Eu vou mostrar pra vocês lá de dentro do Salão de Milão as novidades. E tem bastante coisa. Aquilo é enorme, pessoal. São quatro ou seis pavilhões gigantescos. Não dá pra ir lá e bater perna à toa. Nós temos que nos programar, escrever ali, pegar a planta baixa do evento pra poder andar lá. É muito grande. Então, vamos dar um curtir no nosso vídeo. Se você gostou bastante, dá um like aí pra mim. Compartilha o nosso canal se você gostou bastante. Fica ligado pra você acompanhar essas outras motocicletas que estão por aqui. E dia 18 nós estamos de volta com mais vídeos pra vocês. Não esquece do curtir lá na página do Facebook. Beleza? Então, até dia 18. Grande abraço pra todo mundo. Até mais.